Olá pessoal, eu sou o Dalton Campos Roque do ISC, Instituto de Sensibilização Consciencial e estou aqui hoje para bater o papo, para conversar, para falar muito espontaneamente. Estamos em junho de 2015 em Curitiba, em Paraná, está um frio danado aqui e eu estou em casa. Fazendo estes ensaios, pensando, criando, conversando um pouquinho, viajando um pouquinho também. E como se fosse uma conversa, um bate-papo com vocês. Então, eu vou apresentar, mostrar, falar um pouquinho das nossas obras, cujas eu sou o autor principal e eu trabalho com um pouco de mediunidade, vamos colocar assim. E são trabalhos anímicos mediúnicos. A mediunidade, ela é intuitiva, é inspirada, com um termo melhor, a técnica, a forma de escrever, o sistema de comunicação é meu, o sistema de didática, a linguagem é meu, os erros são sempre meus. Então, eu tenho livros que são bem mais anímicos e livros que são bem mais mediúnicos. Mas uma coisa que as pessoas fazem, às vezes, ou na maioria das vezes, é valorizar mais do que mediúnico. Eu creio que isso é um erro, porque, imagina, eu escrevo aqui, aí eu desencarno, vou para o lado de lá e aí passa a valer mais o que eu escrevo através de um parceiro. Fica incoerente. Então, nós estamos aqui encarnados, aprendendo com os erros, e aí estamos ensinando também, apesar dos erros. Então, nós estamos aprendendo e ensinando o tempo inteiro. É aquela coisa, somos todos professores, somos todos exemplos. Então, me deixa eu apresentar aqui as nossas obras. Falar um pouquinho de cada um, vou mostrar a capa e conversar. Vai ter um papo legal. Esse aqui é o Carmo de Suas Leis, que é a minha primeira obra. Me permitam, eu me referi à obra na primeira pessoa, só para facilitar. Então, até agora, até o momento, é a melhor obra que tem, assim, um conteúdo mais aprofundado e sofisticado, sem perder o poder coloquial, o poder da simplicidade, a graça da comunicação. Então, ele é muito didático, ele é muito instrutivo. E é um livro totalmente diferente de tudo que existe sobre Carmo no mundo atualmente. Eu falo isso com tranquilidade. Basta você ler o livro, abrir, folhear ou ver o que tem dele até na internet, não é difícil, e constatar o que eu estou falando. Então, aqui eu estou com a versão do livro ainda a 2014, a edição 2014. No meu computador, eu já tenho a edição 2015 pronta, mais gordinha, mais recheada, mas ainda não imprimi nenhum. Então, nós trabalhamos com impressão sob demanda. Então, eu posso imprimir poucos e vender poucos, o que facilita o nosso comércio. Então, essa aqui, essa capa vai mudar, ela já está sendo trabalhada. E é a edição de 2014. Ela tem 358 páginas. A nova tem mais, eu não me lembro exatamente quantas. Então, é um livro, não é totalmente ilustrado, mas ele é bem ilustrado. Ele se preocupa com o leitor que está iniciando, que é mais leigo. O que, às vezes, não fica claro na imagem, vai para o texto. Se não fica no texto, vai para a nota de rodapé. E eu não tive preguiça, eu fui redundante, eu fui repetitivo. Às vezes, eu explico a mesma coisa no rodapé, e lá na frente eu explico novamente, preocupado com o leitor esquecer o que ele já leu, ou ficar mesmo com preguiça de colher o livro. Então, é a minha experiência de professor, de sala de aula, de quadro, de giro da mão. Então, eu tenho aqui, olha, o livro está ilustrado, ele tem muitos esquemas, né? Desenhos esquemáticos, que são os melhores. Mas ele tem também tabelas. E é um livro que foi, né, prefaciado por um grande amigo lá de São Paulo, que tem um dos trabalhos mais bonitos do Brasil, com espiritualidade e projeção da consciência, que é o professor Wagner Borges, que é a mesma idade do que eu. Estou com 54 hoje. Aqui um esquema. Então, o interessante desse livro é que ele não tem uma gota de doutrina, não tem uma gota de religião. Eu tento levar o máximo possível para o que a gente pode chamar, né, pode ensaiar como ciência. Pelo paradigma cartesiano, claro que não, não é ciência. Mas, já vislumbrando o paradigma consciencial, então, eu posso dizer que ele tende à ciência. Ele especula com uma abordagem bem tendente à científica, até por causa da minha própria natureza, que eu me formei em engenheiro civil, eu gosto de física e matemática. Então, eu levei esse livro muito para essa abordagem mais físico-matemática, apesar do que eu me preocupei muito com a didática, né, as pessoas têm horror, têm verdadeiro temor à matemática. E eu me preocupei com isso. Então, você lê o livro e, claro, eu vi essa figura e não entendi. Ela está bem explicadinha a seguir. A pior das hipóteses, você vai no site e conversa direto com o livro, sem intermediários, sem nenhum estrelismo, né, nenhuma burofacia, sem nada. É direto com o livro. Eu sou uma pessoa muito simples, muito mesmo. Estou aqui, né, falando da minha casa. Bom, ele tem mais imagens, mais, mais no fim. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem daí, né. Então, são uns esquemas interessantes. A gente associa a parte astral, a extrafísica com a física, faz comparações. Então, está muito interessante o livro. Eu prometo que você vai gostar, não vai se decepcionar comigo. Então, até hoje é a obra-prima, é a nossa obra-prima, né. A Andréia é coautora, ela me ajuda em tudo. Nós mesmos diagramamos, nós mesmos fazemos a capa, nós fazemos tudo. Aqui nós carregamos montanhas. Bom, agora eu quero falar de uma das obras mais recentes. Então, eu e a Andréia fizemos duas pós-graduações na Unibem, em faculdades integradas espíritas aqui em Curitiba, que infelizmente reduziu muito, diminuiu muito. Então, nós fizemos Educação em Valores Humanos e Estudos da Consciência, como é fazer Parapsicologia. Nós dois, eu e o Andréia fizemos dois cursos juntos na mesma sala e tivemos que fazer as nossas duas monografias. Então, quatro monografias. Eu peguei pelo menos duas dessas monografias, eu juntei e montei esse livro que está aqui. Esse é o livro mais fino. É o Paradigma Consciencial. Esse livro ficou um pouco mais técnico, um pouco mais pesado. Ele está com 221 páginas, incluindo as referências bibliográficas, que são poucas, não são muitas, não. Bibliográficas e outras, referências de internet, referências várias. Então, ele tende aquela linguagem um pouquinho mais chata de monografia, mas, mesmo assim, eu coloquei notas de rodapé, eu fiz com que ficasse mais coloquial. Eu costumo brincar que é um livro para quem tem um perfil mais técnico, mais acadêmico, mais intelectual. Eu fiz algumas ilustrações também. Na verdade, já é a segunda edição dele. Eu atualizei. Esse aqui já é a edição 2015. Ela já está pronta. Alguns esquemas. Eu gosto de desenhar, eu tenho facilidade. Eu tenho bastante criatividade. É um tamanho de letra confortável de ler. Hoje em dia, nós vemos muitas obras aí que têm muito papel e pouco conteúdo. Que têm muita margem, muito entrelinhamento, letras grandes demais. Podem até trazer um certo conforto para o leitor, mas você acaba comprando mais papel do que conteúdo. Eu sou um pouco contra isso, embora seja a favor de uma diagramação bonita. Com certeza, para incentivar e para relaxar, para a leitura não ficar tensa. Então, é um livro que você é estudioso, pesquisador, vale a pena você comprar. Esses dois livros aqui, eles já são mais poéticos. Esses daqui, eles já são mais sutis, são mais suaves, poéticos mesmo. E são mais finos. Eles têm 150 páginas, cada um. E é uma edição única que não precisou de ser atualizada. E como é que eu faço? Nem por isso, ele é só consolação. Ele tem essa coisa bonita, suave, para ser livro de cabeceira. Mas, no fim, eu sempre termino para a parte mais técnica, mais esclarecedora. Ou seja, eu dou o doce, eu dou o pirulito para o leitor, que é 80%, 90% da obra. E, ao fim, eu dou uma coisa um pouco mais esclarecedora, mais técnica, mais aprofundada também. É uma forma de fisgar o leitor que é mais emoção, que é mais coração, que é mais poesia. Mas, são livros que também estão muito doces, muito bonitos e gostosos de ler. Até esqueci de falar. Esse livro aqui, O Paradigma Inocencial, ele foi prefaciado pelo professor Marco Antônio Poutinho, que é escritor também, autor de livros de viagem astral. Um amigo meu, da Belha Guarda, até agradeço muito, Marco, o prefácio ficou lindo, muito bom esse prefácio aqui. Esse aqui, ele foi prefaciado pela professora Neida Ulissea, fundadora das Faculdades Espíritas aqui de Curitiba, que o casal Otávio Ulissea e a professora Neida eram amigos próximos, o que não é mérito nenhum, porque eles eram amigos de todo mundo, pessoas acessíveis, humanas, inteligentes, maravilhosas mesmo. O professor Ulissea já faleceu e a professora Neida continua no trabalho incessante. Muito obrigado, professora Neida. Eu quero deixar um abraço aqui nesse vídeo para a Carla Curi, que foi a primeira que me convidou para ser o voluntário lá da Faculdade Espírita, no velho panteão. Carla, eu jamais vou esquecer de você. Muito obrigado, você que nos iniciou lá na Faculdade Espírita. Então, isso aqui chama Mensagens Espirituais. e o livro mais recente, eu falo desses dois aqui. Esse aqui, por incrível que pareça, é o mais vendido de todos. Faz muito sucesso entre os jovens, essa galerinha mais jovem aqui do Brasil. Técnicas e Práticas com Objetivos Bioenergéticos. É um livro firme também, ele está com 211 páginas e ele também é ilustrado sempre, eu me preocupando com, me preocupando com o leitor. Eu dou aquele toque físico-matemático também. Eu uso os neologismos também criados por mim, nada soberbo, exagerado, carregado ou não. É questão didática. Nós temos ilustrações interessantes aqui para auxiliar o leitor. Eu, como sempre, estou disponível para conversar pela internet. Eu detesto o telefone. Eu odeio falar no telefone. Mas, e-mail ainda, para mim, é a melhor coisa. Até mesmo o Facebook não é muito interessante para mim, não. mas eu gosto mesmo é de escrever, de criar. É a viagem do meu coração. Isso aqui eu faço com muita espontaneidade, com amor, com humor também. Sou muito brincalhão, às vezes irônico, mas não chego a ser sarcástico não, debochado não. Eu não gosto mais disso. A gente já está muito maduro. Então, esse aqui é o livro Técnicas e Práticas Projetivas e Bioenergéticas, que é o mais recente deles. Mensagens de Ramatiz, é um livro muito querido, muito carinhoso. O primeiro capítulo, ele é Mensagens Mediúnicas. O segundo, mas alínguas, que são as minhas, mesmo. E não é só do Espírito Ramatiz. Tem outros Espíritos participando também. Os que estavam assinatando com a presença mais nítida, eu assinei, eu representei. Outros eu deixei subir no bolo, ficaram diluídos. Então, a mensagem de Ramatiz e Amigos Espirituais. Também um livro muito gostoso de ler. E um livro mais técnico. Esse aqui também é mais técnico. Distorções Conscienciais. Prefaciado pela Ilza, amiga Ilza, lá de Salvatore, na Bahia, Distorções Conscienciais. Ela falou, quando ela viu o livro, ela falou, dá o terceiro livro que eu desejaria ter escrito. Então, eu sou o tipo que anota muitas coisas, anota tudo. Espirrou, eu estou anotando. E eu fiz uma coletânea de anotações desde que comecei essa jornada de espiritualismo, de coisas curiosas, coisas incoerentes. E eu fui anotando, eu fui fazendo uma coleção assim, sem pretensão nenhuma. Um dia eu vi que eu tinha tantos, eu falei, meu Deus, isso dá um livro, eu juntei, eu organizei, ficou muito bom. Olha, há determinadas distorções que são engraçadas, outras que são interessantes, outras que um e outro não vão entender, porque só daquele meio, daquele métier, quem conhece as malícias do meio, vai entender. Mas é um livro excelente para abrir o discernimento, abrir os olhos, elevar o espírito crítico, a pessoa que está começando, para onde é que eu vou, como é que eu vou lidar com essas minhas evolutivas que prometem mundos e fundos, onde cada uma é mais verdadeira e mais avançada do que a outra. Então, isso aqui, não critico ninguém, não aponto o dedo para ninguém, não cito nomes, de forma alguma. Eu generalizei, eu deixei em aberto, eu enfoquei a ideia, a incoerência, o erro, que normalmente vem também de pessoas isoladas que às vezes também não entendem a linha evolutiva ou a doutrina que ele escolheu. Então, foi uma interpretação, foi uma distorção daquele elemento ou de um grupo de elementos dentro daquela opção. a isso não denigre, não desvaloriza nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, nenhuma seita, não, pode ser um casos mais isolados. Mas, são interessantes e se você for reparar, como eu que passei por diversos caminhos, não fiquei só em uma ou duas não, escutei em diversas seadas, você vai reparar que determinadas incoerências ainda são muito repetidas, são muito padrões, só muda a forma da pessoa falar, dela se comunicar. Então, é isso que eu gostaria de... Então, é prefaciado pela Ilza, esse livro, então é isso que eu gostaria de falar, de mostrar para você, de apresentar com todo o meu carinho, com orgulho, sim, eu espero que seja um orgulho sadio, lúcido, de poder produzir uma coisa que eu considero útil, válida, bacana, para poder ajudar as pessoas que se afinizam com esse nível de energia, com esse nível, com essa frequência, com esse nível de consolação, com esse nível de esclarecimento, com esse nível de trabalho consciencial. Eu sou Dalton.Scock, do Instituto de Sensibilização Consencial, e eu deixo um abraço para todos vocês, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto